Então eu entendi que nós não somos mais pessoas normais, que esse lugar não é mais para nós e que nossa casa é no além céu, cada vez mais puro, cada vez mais livre de tudo que nos prendeu algum dia aqui. Nós não somos mais normais, a florzinha do caminho começou a chamar a atenção dos nossos olhos e a cidade ficou cinza demais para querer ficar lá. A montanha ficou verdinha e o céu muito azulzinho. E isso agora é normal, a horta, o mato, a fruta do pé, o rio e o silêncio. Venha também, não se contente com tão pouco, quem dera que você também não fosse mais normal. O ar se tornaria mais puro e a vida seria realmente vivida. Amém. 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 Amém.